Alô camarote! É que a nossa história no povo se encontrou Destrui os sonhos que um dia eu sonhei Nessa vez, ó Fala pra você Você merece o dia de pilar Agora se cair de camarade Eu bebendo gelar, eu bebendo pirante Contigo da balada, só pra pirante Você de toqueira, sempre vindo a janadeira Agora se cair de camarade Eu bebendo gelar, eu bebendo pirante Contigo da balada, só pra pirante Você de toqueira, sempre vindo a janadeira Pra vender que o amor não me caberá Tá esquentando a janadeira Ainda tem coragem de falar do mundo Parece que tem coragem pra desprezo Se o que fez, o que fez, o que fez, o bravo Contigo da balada, porra assim Você não merece Tá gostoso demais de ver você cantando a janadeira Com o gosto E sem fome Destrui os sonhos que um dia sonhei Bom camaradeiro Bom camaradeiro Bom camaradeiro Fala pra você Você merece o dia de pilar Agora se cair de camarade Eu bebendo gelar, dando aranjeiras Contigo da balada, só pra pirante E você de toqueira, sempre vindo a janadeira Agora se cair de camarade Eu bebendo gelar, dando aranjeiras Contigo da balada, só pra pirante E você de toqueira, sempre vindo a janadeira Pra vender que o amor não me caberá Música 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 Show, 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 show Tá gostoso demais, hein Que noite boa, rapaz Aí você não conta pra gente Vai lá pra mim